A gente se liga, ó, eu e minha mãe viemos numa corrida super em cima da hora, porque minha mãe, né, você sabe me chamar pras corridas em cima da hora. E eu exclusivo só vim porque, eu vou mostrar, que eu vim no lugar de um amigo nosso que não veio correr e olha essa camiseta, tá gigantesca em mim. Ele usa tipo o G e eu uso o P do peito, entendeu? Mas tô nem aí, vou correr essa camiseta dele com o número dele, ó. Meu nome agora é Giovanni, meu nome não, mas o Bruno. Isso faz propaganda. A minha mãe ali tirando foto. Olha quanta gente tem aqui. E já foi uma porrada de gente ir embora já. Foi quase, foi quase impossível correr. E aí pai, você correu também? Correu. Correu pra estacionar. Correu, correu. Não, agora a gente vai correr pra chegar no carro, porque meu pai disse que parou lá na puta que pariu. Pelo menos, né, porque na corrida não deu pra correr. Tinha muita gente, muita gente. Tinha muito super homem na frente. Muito, 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 muito. Muita gente, foi impossível a gente correr. Mas foi bom, daí não cansou tanto. Correu comigo, né? É, foi de boa. Hoje fui pra acompanhar a mãe. Pra ter mais lounge. Quanto você pagou no kit? 129. 129? Imagina quanto que não arrecadou de tanta gente que tinha de superman. É, comércio, né? E aí, gente, olha o tamanho da bunda da minha mãe. E dizem que o Rafa disse que minha bunda é igual a dela, ó. O Rafa falou que minha bunda é igualzinha a sua, mãe. Não dá. Tô comendo um berloque. É, comendo um berloque. É, comendo um berloque. Seguimos ainda no achar o carro. O meu pai disse que deixou lá na puta que eu pariu. Ainda tem mais... Eu acho que tá lá em Barulim, né? Meio visual de caminho pra andar. É melhor correr o 21, né? Mas olha que legal essas árvores aqui. Vamos lá que eu vou entregar um presente do Rafa, que eu comprei uns berloque pra ele. Que eu acho que ele vai gostar. Ó, presente. Olha a minha cara, Bruno. Vamos fazer o quê? Uns berloquezinho. Ai, que bonitinho. Tem dois. Tem dois? Tinha alguma coisa pro fundo? Não. Tem só dois. Não, tem alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. O que será? Será que é da minha mãe? Tem três. O da minha mãe. Ai, meu Deus. Qual é a minha mãe? Vou falar pra ela que ficou aqui. Ele esqueceu. Obrigado, irmão. Quer um beijo com o Bafim? Não. Obrigado. Tô perto da sua mãe. Agora a gente tá saindo pra almoçar. Vamos no McDonald's. Ai, cala a boca. Não. A gente vai treinar. Mentira. Vamos pra academia e depois vamos no Burger King. Porque eu não gosto do Burger King. Cala a boca. Mas eu vou pra companhia. Porque tá junto, tá junto. Você falou que é. Eu comei três lanches veganos lá do Burger King. Você falou. Eu vou estourar. Vai estourar. Não, não. Eu te filmo andando. Porque assim. Eu sou cinegrafista. Você não falou que eu sou. Que eu sou de Hollywood. Mostra aqui a exposição. Maravilhosa. Olha gente. Olha o que tem aqui no shopping. Olha que coisa horrorosa. Não, tudo bem. Eu sei tipo. É arte, mas tipo. É meio estranho. Muito estranho. Olha esse bodybuilder. Não sei nada aqui. Olha. Tá porra. Dá um oi aí pros seus fãs do bodybuilder. Dá um oi pra galera que segue seu canal de musculação lá. Vocês vão ver a hora que ele for treinar a bunda da mãe. Mas você vê que um short não valoriza muito sua bunda. Não valoriza. Para. Vai logo. Não, mas tá tranquilo. O Bruno fazendo glúteos. Deixa eu pôr peso. Nossa. O bumbum tá forte hoje, hein. Não sei o que foi. Aí ó. Fez aí ó. Vai pegar o grandão. Ui? Quer pôr grandão no bumbum? Vai lá. O que você tá gritando um palhaço. Bunda forte. O que você fala? Tem que gritar para poder ficar o som. Aí quando eu grito, eu reclamo. Vai. Vai logo. O que? Tô filmando um exercício. É assim mesmo, velho. O que? Tô filmando um exercício. Sete. É um negócio de pé. Oito. Nove. Dez. Dez. Põe o pé para frente. Aquele lá. Aquele lá. O de baixo, caralho. O que tá no chão. Vai. Dois. Devagar. Três. Hã? Quase. Vinte. Dez devagar. Seis. Sete. Oito. Como é que tá com o pé para fora? Nove. Dez. Eu tive uma ideia com o Bruno. Assim, a gente dividiu os dedos de perna. Porque muitos da parede, né? Então vai dar. Então a gente divide... Fala mais perna. A gente divide um pouquinho hoje e um pouquinho outro dia. Porque tá com preguiça. Preguiça. Meu, a gente chegou aqui. Eram oito horas da manhã. Mentiroso. No meio de 40. A gente nem terminou a perna ainda. Então vai dar a gente fazer ombro. Fecha as duas. Calma. Calma. Eu vou passar o bolinho ainda. Vou passar 45 minutos agora. A melhor pose do Rafa Você tem que ver como ficou só bunda A sua bunda ficou agora que ela se negou na americana Nossa, tá igual a bunda das Kardashian Gente, eu falei pro Rafa assim Tô com vontade de ir lá em São Roque Campos do Jordão Porque eu nunca fui pra Campos do Jordão Falei, ah, queria tanto ir pra Campos do Jordão Aí olha o que ele me falou Pra gente ir pra Campos do Jordão nesse frio A gente tem que ficar a semana toda sem nem beber Calma, hoje não está frio, tá calor Por isso que você tá sem camiseta É, tá não, mas em Campos do Jordão é muito frio Então pra ir lá no frio Tem que ficar, tipo, vamos supor que a gente vá no feriado Tem que ficar todos esses dias sem comer nada Sem beber nada Tá com sede, faz assim, ó Põe uma água Entendeu? Só pra matar a sede Porque o tanto que a gente vai comer lá É chocolate, é fundi, é pizza, é sopa, é caldo É o cacete todo E eu tô aqui comendo o macarrão Pensando No chocolate Parece que a gente tá em abstinência Ai meu Deus, faz um ano que eu como doce E quando que a gente come o berceiro? Ontem a gente comeu açaí, ontem, né? Muito fit Seu, eu tinha o de condensado, tava Seu cu, Rafael, seu cu Meu cu tinha de condensado? Não Não tinha, mas ficou cheio Tô com uma bomeira Olha o cuequinha de véia dele